MÚSICA MC Paz, guru do funk Pra as novinhas se acabar Dançando, dançando, dançando O guru do funk Vai tacar o piruai MC Paz já tá bolado E eu vou mandar pra tu Posta cá o piru 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 No carro ou no motel Na minha casa ou na sua Posta cá o piru Posta cá o piru Posta cá o piru Um metro e meio de altura E cinco metros de bunda Bosta cá o peru Bosta cá o peru Bosta cá o peru Bosta cá o peru Bosta cá, bosta cá Bosta cá o peru Vai, desce, vai, desce, desce Desce com a xerequinha Vai, sobe, vai, sobe, sobe Sobe com a xerequinha Bosta cá o peru Bosta cá o peru Bosta cá o peru MC pá, juro, do funk Pra as novinhas se acabar Dançando, 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 dançando O guru do funk Bosta cá o peru Bosta cá o peru MC pá já tá bolado E eu vou mandar pra tu Bosta cá o peru Bosta cá o peru Bosta cá o peru Na minha casa, tô na sua Posta cãl, piru Posta cãl, piru Posta cãl, piru Guru, guuru, guru, gurugu Posta cãl, piru Posta cãl, piru Um metro e meio de altura E cinco metros de bunda Posta cãl, piru Posta cão, piru Posta cãl, piru Guuru, guuru, guuru Guuru, guuru Vai desce, vai desce, desce Desce com a xerequinha Vai sobe, vai sobe, sobe Sobe com a xerequinha Nós tá cá, tchá, 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 tchá Vou chacar o peru Vou chacar o peru MC Pá, guru do fã Pra as novinhas se acabar Dançando, dançando, dançando O guru do fã Vai chacar o peru aí O guru do fã